Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E eu gostaria de explicar para vocês como fazer flashcards pelo PowerPoint e pelo Canva. Porque eu utilizo para fazer os meus resumos o PowerPoint e o Canva. Primeiro, vou mostrar aqui para vocês. No PowerPoint é bem simples. Aqui você vai fazer o seu resumo no PowerPoint. Você vai colocar o título, a descrição. Você pode fazer esse quadrado com essa seta ou com uma linha. Colocar o título bem aqui no meio, colocar imagens, gráficos, tabelas. Colocar várias coisas para decorar o seu resumo. Esse aqui foi o resumo que eu fiz de homeopatia. Coloquei a foto do Hahnemann. E aqui, vocês não estão conseguindo ver, mas são 30 e poucos resumos que eu decidi fazer dessa disciplina de homeopatia. Então, você vai, aqui no PowerPoint, vai escrever o seu resumo, título, botar uma imagem, uma tabela e a descrição. O título também, você pode colocar de várias cores, tamanhos, fontes diferentes. E depois, o que é que você vai fazer? Você vai salvar aqui esses slides e você vai converter para imagens. Então, aqui está em formato de slides, você vai converter para fotos, para em formato de fotos. E depois de você converter de PowerPoint, formato de slides para formato de fotos, você vai no Canva e na parte de templates, flashcards, você vai ali na pesquisa, você vai escrever flashcards e você vai achar vários flashcards desse tipo, vários. Aqui são os gratuitos e esses aqui são os pagos, que está com essa moeda aqui. Aqui, eles são os flashcards pagos. Então, você vai nos gratuitos, se você quiser, você pode ir no pago também. E você vai clicar. Depois que você clicou, você vai ser direcionado para essa página. Depois que você for direcionado para essa página, você vai excluir isso, esse desenho e a descrição do desenho. Você vai excluir os dois. Depois que você excluiu, vai ficar isso aqui, está vendo? Só com esse quadradinho aqui, esse retângulo aqui. Depois que você excluiu e ficou esse retângulo, você vai aqui em Upload ou você pode copiar a foto que você quis e vai colar aqui ou você pode em Upload, procurar e sua foto vai aparecer aqui. Clicar na foto que você quer. Aí, ela vai aparecer aqui para você e você vai deitar a sua foto aqui. Você vai girar, você vai virar a sua foto e ela tem que ficar deitadinha aqui. Então, ela vai ficar em pé, na horizontal, na verdade. E você vai girar a sua foto para ela ficar na vertical aqui, desse jeito. Tá vendo? Tem que ficar assim, desse jeito. Então, aqui foi o que eu fiz. Eu coloquei a foto, o título e aqui está no papel A4. Eu coloquei assim, tá vendo? Aqui eu já tinha passado de slides para o formato de fotos. E ele ficou assim, eu deitei e ele ficou dessa forma. Se você quiser, você pode aumentar para ele cobrir, essa parte aqui. Você pode fazer isso também. Mas aqui, no caso, eu imprimi, cortei e ele ficou do jeitinho que eu queria. Na próxima imagem eu vou mostrar para você. Aqui, tá vendo? Aqui foi que eu já imprimi naquele formato e cortei e ele ficou assim, desse jeito. Nessa outra imagem, tá vendo aqui melhor para vocês, ele ficou dessa forma. Então, aqui é uma maneira que eu tenho de fazer meus flashcards pelo PowerPoint e depois pelo Canva. Pelo PowerPoint vai ficar maior, mas se você achar uma outra forma de pelo PowerPoint, mesmo assim, você conseguir fazer seus flashcards, comenta aqui abaixo. E essa foi a forma que eu achei de fazer seus flashcards, pelo PowerPoint e depois pelo Canva. Muito obrigada, se você assistiu esse vídeo até aqui, inscreva-se, se você gostou dos vídeos daqui do canal. Eu coloquei até agora, se você gostou dos nossos vídeos, deixa o seu like. Eu agradeço bastante. E comente abaixo, por favor, no que você está achando dos vídeos, se você quer ver mais práticas, mais vídeos como este. E meu agradecimento, boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão vendo esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.